E quais são essas características aí que você poderia pontuar como as mais importantes hoje pra essa pessoa que vai migrar de uma área pra outra? Assim, tem questões que definem a partir da área. Então, por exemplo, às vezes se fala muito consultoria e mentoria virou um boom, né? Um boom nos últimos três anos, quatro, cinco anos virou um boom. Até um pouco antes, desde o início das escolas de coach, há dez, quinze anos atrás. Mas algumas atividades autônomas, elas requerem muito o viés de empreendedorismo. É muito fácil eu abrir meu escritório, meu consultório e o cliente chegar espontaneamente. Seria o melhor dos mundos. Pra mim, inclusive, tá com agenda cheia, com demanda espontânea. Mas não é dessa forma que acontece. E se eu não tiver um pouquinho desse viés empreendedor, isso é uma das características, eu não vou alavancar a carreira, né? Assim, posso eventualmente, por muita sorte, se estiver associada. Às vezes é meu pai que começou o negócio e eu tô sufando na carona do trabalho dele, beleza. Mas, assim, do nada, sozinha, sem uma rede que favoreça, que impulsione, eu preciso ter essa característica empreendedora. Aceitação, flexibilidade. Acho que flexibilidade tá bem em pauta mesmo, né? Ressignificação, uma pessoa que tem um olhar ampliado, tem a capacidade de fazer associações. Eu não tenho esse recurso, eu tô precisando comprar o melhor telefone. Eu não tenho um recurso pra comprar o melhor telefone. Mas eu percebo que esse outro telefone ou esse outro dispositivo pode substituir pra atender aquela necessidade. criatividade, né? Isso tem um pouco a ver com criatividade. Eu diria que empreendedorismo, criatividade, comunicação, são os skills que eles, assim, meio que permeiam quase todos esses processos de transição. O Adriano.